Então, a minha sua fé se apoia no quê? Na palavra de Deus que é digna de confiança. Porque a fé se apoia não só na palavra. Quando nos apoiamos na palavra, nós estamos dizendo, nós apoiamos a fé no seu caráter imutável. Na sua incapacidade de mentir. Quando Pedro diz sobre a tua palavra, lançarei as redes. Ele está dizendo toda a atitude de fé é baseada no compromisso que o Senhor fez. É por isso que Josué e Caleb diz, e daí que tem gigante? E daí que o cenário está caótico? Quem foi favorecido é a gente. A palavra de Deus está conosco. A palavra de Deus nos foi dada. Mas se nós não aprendemos a falar de acordo com ela, as circunstâncias não vão mudar. Eu me lembro, anos atrás, acho que isso foi ali mais ou menos pelo ano 2000, eu contraí uma hepatite. Eu lembro que um médico da igreja que foi me examinar, no início havia uma preocupação. Eu tinha muitos sinais que coincidiam com o da malária, estava passando mal. Eu havia estado na Amazônia, na África, né? E a gente foi ficando alerta, acompanhando, até que finalmente o resultado saiu. Então, logo saiu o resultado do exame. Apareceu aquela icterícia, o amarelão da pele, dos olhos. E ele passou dos males do menor. Nós estamos lidando com a hepatite, descobrimos o que é. Tanto ela, como a malária, atacam o fígado, os sintomas, às vezes, são parecidos. Mas, eu lembro que ele falou assim, nós não temos remédio, não temos outro tratamento a não ser repouso. O médico disse, seu fígado está virado na gelatina. E o senhor vai ter que parar. Porque nós não podemos ter problema de comprometer o seu fígado. Ele falou, e se o senhor não parar por bem, eu venho com a polícia e eu lhe interno a força. Ele falou, na igreja manda o senhor. Aqui no consultório mando eu. Eu falei, sim, senhor, vou parar. Ele sabiamente chamou para a consulta a dona Kelly, que estava lá, ouvindo tudo que ela estava dizendo. Ela disse, cancela a agenda agora. Falei, estou cancelando, estou parando. Vocês podem diminuir esse complô. E no início, ainda pensei, estava na correria. Era o mês de dezembro, final de ano, eu cansado do ritmo. Falei, estou até precisando de uns dias para descansar. Vai ser bom. Agora, o imperativo, ele não precisa de muito descanso. Ou ele acredita que não. Depois de uma semana em casa, eu estava me consumindo já. Eu pensei, 40 dias. Só passou uma semana. E aquele negócio começou a me incomodar. Mas eu falei, eu tenho que vencer, eu tenho que superar. Mas perto de 10 dias, eu lembro de um momento que eu estava orando. E não estava orando por isso. E Deus abriu os meus olhos. Eu não tenho tempo. E mesmo que tivesse, não consigo explicar a clareza do entendimento que eu tive. Eu percebi que não só eu, mas todos os pastores com suas famílias estavam debaixo de um ataque cerrado do inimigo. Não é o tipo de coisa que eu parei, ah, por falta de opção, deve ser isso. 10 dias depois, no momento de oração, Deus me abriu aquela clareza. Quando eu entendi que a gente estava debaixo de ataque do inimigo, no momento significativo da igreja, e que havia uma tentativa do inimigo nos parar, falei, Deus não me mostrou isso à toa. Eu é que não fico parado mais 30 dias. E naquele momento, o que Deus falou, ainda que de forma personalizada, provocou no meu coração fé. Mas no início, eu comecei tentando imitar a fé que eu manifestei em outros momentos. Eu comecei tentando imitar outros. Falei, não tem outro remédio, é declarar a palavra de Deus. Passei dois dias inteiro confessando todos os versículos de cura e de saúde que eu encontrava na Bíblia. Me diz a minha alma, o Senhor, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Ele quem sara todas as suas enfermidades. Pelas suas pisaduras, e sou sarado. Eu ia versículo após versículo. Dois dias inteiros. Depois de dois dias inteiros, falando sem parar, andando pela casa de um lado para o outro, só ficava falando a Bíblia. Na segunda noite, eu tive um sonho. Qual foi o sonho? O que me incomodava naquele estado de patite não era tanto o amarelão, a icterícia da pele e dos olhos. Era, e desculpa, eu não consigo contar histórias sem tocar no que para alguns é nojento, era a cor da urina, que fica muito escura. Quem teve sabe. Cada vez que ia ao banheiro, eu via a cor da urina, eu ficava assim, todo estragado por dentro. Aquele negócio me incomodava. Nesse sonho, a única coisa que eu lembro, a hora que eu acordei, eu tinha acabado de sonhar, acordei com aquilo. Eu ia ao banheiro e observava que a cor da urina estava clara. E no sonho eu dizia, glória a Deus. Esse é o testemunho que eu fui curado. Acordei com aquilo. Gente, eu dei-lhe um pulo da cama. Glória a Deus, estou curado. Corri no banheiro, urinei. A cor da urina estava escura. A hora que eu vi aquilo, gente, pensa num cara assim, que murchou. Eu voltei do banheiro para o quarto, parecia um orangotão, com as mãos já lá no chão. Desanimado. Eu lembro que me joguei na cama. Falei, ah Deus, eu acho que tem hora que a gente quer fantasiar, espiritualizar tudo. Tem hora que tem que aceitar a circunstância mesmo, que seja 30 dias de cama. Eu desisti naquele momento. Enquanto eu estou ali resmungando, que é o que eu brinco, que eu digo, não é nem oração, é choração. O Espírito Santo falou comigo. Ele diz, eu te mostrei no sonho a realidade espiritual. Você escolheu acreditar na natural. Quando ele falou aquilo, meu amigo, algo dentro de mim brotou, que eu não tinha naqueles dois dias. Era uma certeza. Peraí, o senhor mostrou? É o senhor falando. Eu levantei daquela cama e falei, diabo, você tentou me desanimar usando esse negócio. Revanche. Nós vamos para o segundo round agora, maluco. Enchi uma jarra d'água e comecei um copo atrás do outro a tomar aquilo, declarando, pelas suas pisaduras, fui saurado. Bem diz, ó minha alma, ó senhor, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios e dele um copo d'água atrás do outro. Quando o tanque encheu, e eu precisei esvaziar. A urina estava clara. Essa é a hora que o diabo fala para você, também com tanta de água que tomou. Mas nunca mais ficou escura. Sabe, há um momento onde eu e você precisamos fazer uma escolha, mas não é só encenar o comportamento de quem crer. Durante dois dias eu estava tentando, para depois ver aquilo, não é. Mas quando você se agarra ao que Deus falou, e diz, isso aqui é meu, ninguém tira, ninguém toma, e você começa de fato a declarar, isso tem o poder, de trazer, a concretização, a materialização do que Deus está falando, mudando as circunstâncias. Quem está entendendo? De qualquer forma, eu e você precisamos mudar o discurso. Porque muitos de nós temos falado coisas que não tem nada a ver com o que Deus falou. Muitos de nós temos feito declarações o tempo todo, que às vezes nós não percebemos, são espontâneas, mas elas externam a fé errada, ou a falta de fé que nós temos. Isso é uma forma de mudar isso. Não é meramente mudar o discurso, é mudar o depósito. E você temos que nos encher da palavra, o alimento da fé. E você temos que nos encher de tal forma, Jesus disse, a boca fala do que está cheio, o coração. E encher, não é apenas o momento onde você lê. A Bíblia diz, sobre meditar na palavra dia e noite. Tem um momento pós-leitura, onde você vai ter a continuidade daquilo, você começa a processar, você começa a mastigar aquelas verdades. e à medida que eu e você enchemos o coração, automaticamente, você não precisa esforçar a dizer, você começa a alinhar aquilo que você fala com aquilo que Deus falou. E quando você está alinhando com o que Deus falou e crendo no que Deus falou, aí sim, essas palavras começam a cooperar com o que Deus falou, no sentido de mudar a realidade. Quem está entendendo, diga amém. Diga comigo, porque Deus falou, assim afirmamos confiantemente. Olha para alguém perto de você e fala, porque Deus disse, assim afirmemos confiantemente. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Já são quase três décadas e meia decidindo andar por fé. Eu percebo quando eu olho para alguém crendo que a fé dos outros pode dar dor de barriga na gente que não está crendo igual. Pode deixar a gente desesperado. Mas quando você está se movendo, alguém diz que a fé é um passo no escuro. Eu disse, a fé é um passo no escuro para quem olha, a gente dá o passo. Quem dá o passo sabe exatamente onde está pisando. É na palavra de Deus. É naquilo que Deus falou. Ao longo do mês eu quero compartilhar alguns testemunhos. Mas é precioso olhar ao longo de anos e ver tanta intervenção de Deus. Mas a verdade é que Deus não tem filhos prediletos. Eu não aceito a ideia de Deus ter filho predileto. A menos seja eu. Aí eu posso abrir uma sessão. Se não, não. Gente, eu sou de uma época onde a Coca-Cola de um litro era chamada família, porque era para a família inteira. Nosso caso era para uma família de cinco. E era só para o domingo. Porque não tinha dinheiro para tomar esse negócio todo dia. É por isso que naquela época a gente não sabia o que fazia mal. Tomava pouco. E eu lembro que minha mãe tinha que colocar os copos de nós dos filhos e preenchê-los um do lado ao outro. E a gente ficava regulando milimétricamente. Ali, ali, ali. Tem uma gotinha mais ali. Que era aqui também. Sabe, eu não sei se foi o treino, mas até hoje se eu ver Deus enchendo o seu copo eu falo tem o mesmo direito. Sabe, cada vez que eu vejo alguém que entrou mais fundo em Deus que foi mais longe isso me inspira. Porque eu digo se ele pode eu também posso. Se ele tem direito eu também tenho. Eu lembro que esse médico me atendeu no caso da hepatite. O interessante é que depois daquela ida ao banheiro aí que teria isso o amarelão da pele sumiu dos olhos sumiu no dia seguinte eu apalpando já não sentia o inchaço da região do fígado eu fui lá para o consultório. E quando ele me viu ele primeiro olhou o que você está fazendo aqui você está em casa. Falei, doutor o senhor me disse para ficar em casa a menos que eu aparecesse com uma daquelas histórias que eu conto no púlpito. Ele olhou para mim e falou, não. Falei, sim. Não. Falei, sim. Vim para o senhor examinar. Eu lembro que ele me examinava apalpava, olhava o olho a pele aí eu contei a história e dizia é, pastor conosco os meros mortais isso não acontece. Falei, esse é o seu problema. Achar que você não tem direito achar que você não tem acesso eu me recuso aceitar qualquer crente perto de mim dizendo que ele não tem acesso que a gente tem algum tipo de privilégio todos por meio de Cristo temos acesso aos mesmos privilégios você pode viver o sobrenatural e esse mês eu vou me esforçar para apilhar você vocês sabem que a dieta tem que ser balanceada eu acredito no ambiente que você só se fala disso você pode construir e levar as pessoas na direção errada mas sabe, não falar disso também vai nos levar na direção errada e nós precisamos agora não é apenas uma verdade bíblica sendo ensinada eu creio que é a coisa certa na hora certa há um sopro de Deus esse mês e você precisa deixar Deus mexer com a sua fé eu creio que nós podemos viver coisas incríveis extraordinárias e eu quero que você creia nisso deixe sua fé ser estimulada provocada talvez você precise ouvir essas ministrações mais de uma vez talvez você precise deixar esse negócio realmente mexer entrar mais fundo não só na sua mente mas no seu coração mas nossa fé pode e deve ser ativada de uma forma diferenciada meu Deus nós suplicamos graça e favor do alto sobre cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar eu oro meu Deus em nome de Jesus que o Espírito Santo chamado nas escrituras de o Espírito da fé fortaleça vivifique provoque estimule encoraje renove a fé dos meus irmãos e irmãs abra o nosso entendimento não apenas hoje ao longo desse mês Senhor para compreender melhor a fé para corresponder contigo nós clamamos em nome de Jesus que vem um tempo de realmente receber a orientação da tua palavra e o estímulo sobrenatural que só o Senhor por meio da tua palavra pode produzir nós clamamos em nome de Jesus em nome de Jesus se você crê e concorde e diga amém 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 O que é isso?